Eviline, na hora de fazer uma cozinha bonita pra sua casa, um armário como esse aqui, que pode ser, por exemplo, você fica naquela dúvida, onde vou fazer, onde vou comprar, né Toninho? É o ponto de interrogação e a gente vai dizer que nós estamos aqui aonde? Na Eviline, que é fábrica, gente. Aliás, olha, se você quiser fazer um armário como esse aqui, que é muito lindo, ó, como corre essa gaveta, que maravilha, né? Você pode fazer do jeito que quiser, com quantas gavetas quiser. Exatamente. A composição interna, é só você trazer as medidas em uma de nossas lojas, que nós vamos compor internamente, da forma que for conveniente pra você. Trabalhamos com armários e cozinhas planejados, com corpo em arvoplaque, marfim ou branco nos armários de quarto, pode ser recompensado o marfim. Temos diversos modelos de porta, você visita em uma de nossas lojas, você vai escolher, e nós vamos fazer um orçamento pra você. Outros modelos aí, ó, de armário? Exatamente. Corpo branco, corpo marfim, portas em fórmica, é muito legal. Nós vamos mostrar um armário que tem sete portas, ele tá com corpo em arvoplaque e marfim, portas em MDF e marfim, inclusive essas duas portas de cristaleira. Esse armário sai cinco parcelas fixas de R$ 859,00, lembrando sempre que é um exemplo. Olha o espaço que você tem aqui dentro. É muito legal, é da forma que tá composto aqui dentro. Você trazendo as medidas, nós vamos compor de acordo com as suas necessidades. Enquanto ele vai mostrando mais modelos de porta, onde você encontra o Medline aqui em São Paulo, aqui pertinho de você? São três lojas de shopping, no Shopping Lar Center, terceiro piso, loja 330, o telefone de lá é 6222-2829. No Casa e Companhia, não tá sendo gravado, uma loja no piso inferior e uma loja no piso superior, o telefone daqui é 38120204. Pros clientes da Zona Leste, Casa e Companhia, dentro do Interlar, Aricanduva, loja 14, 6722-3188, o telefone da nossa fábrica é 6944-6089. E você viu quanto modelo de cozinha bonito tem aqui também? Olha, pra fazer uma cozinha ou um armário de primeira linha, diretamente com quem fabrica e vai vender sem atravessador nenhum, é V-Line. É V-Line, corra pra cá, tem a certeza que você não vai se arrepender. Mas é um grande negócio.